Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Guarque, galera, bem-vindos a mais uma série de Capitalist Lab aqui no canal do Arca, mas o primeiro tempo vocês comigo, o melhor jogo de gerenciamento chegou aqui pra vocês neste momento, tá bom, galera? E galera, pra quem já conhece o jogo, já desce aqui, deixa aquele like, sabe que a série vai ser da hora, e lembrando, galera, eu gosto sempre de lembrar aqui, o canal ele conta agora com uma loja virtual, e lá na loja virtual, inclusive, você consegue comprar Capitalist Lab por meios nacionais, isso graças a uma parceria que eu tenho aqui com os desenvolvedores, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar, tá? Clica lá, dá uma visitada, vê o que você acha e qualquer coisa me dá o respaldo aqui, tá bom? Lembrando que quem vai te entregar essa chave, galera, será eu mesmo, eu mesmo vou enviar pra você, tá? Então tá tranquilo, é uma coisa garantida, o selo de um Arca garantido aqui, tá bom? Galera, vamos lá, vamos pra nova jogatina, e eu tô com uma nova ideia aqui, eu quero começar uma nova corporação, vai ser o Arca Inc, aqui eu modifiquei algumas coisas, a gente tá basicamente, né, baseado, assim, comparado com as outras stars que nós já tivemos, eu coloquei um start aqui com muito menos dinheiro, nós vamos começar com, assim, muito menos dinheiro, tá, galera? Mas tá ok, tá bom? Vamos começar aqui então, let's go, e eu vou mostrar pra vocês a ideia que tá por trás dessa jogatina aqui, tá? Deixa eu tirar esses objetivos aqui, que não são objetivos que nós vamos perseguir nessa jogatina, tá, galera? Deixa eu habilitar o info aqui, que eu sempre gosto, perfeito, vamos lá, olha só, primeiro, nós temos aqui Ellington, que é a nossa primeira cidade, vamos dar uma repassada aqui nas cidades rapidinho, aqui o Real Age tá em 79, eles ganham ali um salário médio de 79, né, e o desemprego tá em 8.8, mais ou menos, tranquilo, vamos pra próxima, aqui nós temos um salário médio de 78, salários médios bem parecidos, né, e desempregos diferentes, aqui o desemprego é bem menor, então tá ok também, vamos pro próximo, aqui o salário médio, cadê, uau, o salário médio aqui é insanamente mais barato, galera, 23, holy cow, holy cow, é insanamente mais barato, e isso interessa pra gente, e eu vou mostrar pra vocês o porquê. O que que acontece, galera, o que que nós vamos fazer nessa jogatina? Eu quero trabalhar no setor secundário, nós vamos construir indústrias, tá? Em particular, nós vamos abrir uma subsidiária, que vai ser nossa varejista, e vender nossos produtos na ponta e tudo mais, só que o principal, galera, é, nós queremos trabalhar na ponta da indústria. Tem alguns setores industriais que eu nunca trouxe aqui pro canal, e eu quero mexer nessa parte, tá bom? Eu vou dar uma vasculhada aqui, a primeira coisa, né, como vocês sabem, é dar uma vasculhada no que que tá vendendo no CiaPort, sempre é importante você saber o que tem no CiaPort, por exemplo, aqui tem sugar, farinha, perfeito, eles são materiais secundários, né, aqui nós temos textiles, rubber, flax, ok, interessante, era pra ter mais um, né, era pra ter, ah, aqui, ó, ok, nós temos corn, ok, nós temos lemon e nós temos grapes, legal, legal, porque tem algumas coisas aqui que a gente vai usar, tá? Aqui tem alguns produtos também que estão sendo vendidos, frozen pork, inclusive, que era uma das coisas que eu gostaria de trabalhar, mas tudo bem, nesse CiaPort aqui nós temos isso aqui, ok. O que que eu vou fazer, galera? Essa mesma coisa que eu fiz aqui, né, de avaliar o que que tá sendo vendido no CiaPort, pra quem não sabe, tá, é bom sempre comentar, porque às vezes você tá vendo, você caiu de paraquedas aqui em Capital Slab, por que que eu estou avaliando no CiaPort? CiaPort, galera, é onde os varejistas, onde aquele cara que vai vender pro consumidor final, ele pode comprar essas coisas do porto de importação, né, pode comprar direto e revender, simplesmente, né, então o que que é legal? É legal você ter uma noção do que que tá sendo vendido pra você e pra outras áreas que não estão sendo exploradas, e também, galera, mesmo no CiaPort, tem materiais secundários, por exemplo, aqui, wheat germ oil, tá vendo? Que é óleo de trigo, né, isso aqui são coisas que são materiais, são sempre produtos que eles falam, você usa isso aqui pra construir alguma outra coisa, né, então é sempre importante ter em mente aqui o que que tá sendo vendido, né, e o que que nós vamos precisar produzir, o que que nós não vamos precisar produzir, certo? Então, baseado nisso aqui, ó, só esse CiaPort aqui de semi-produtos, por exemplo, eu já consigo fazer tudo da área de computação, toda essa área aqui, ó, tá vendo? Computadores, impressoras, celulares e tudo mais. Então, é sempre interessante você ter uma noção do que que tá sendo vendido no CiaPort. Beleza, eu vou analisar a próxima cidade e eu já volto com vocês. Ok, galera, fiz as análises aqui, tá? Viu o que que tá sendo vendido e o que que não tá? E, na verdade, tem um setor aqui que tá bem competitivo pra gente, que nós vamos entrar nele. O que que acontece? Pra você olhar os setores, pra quem é novo no jogo, tá? Os setores estão aqui, ó, classe de produtos, tem vários setores que que você pode produzir, tá vendo? Desde softwares, vestimenta, automóveis, enfim, tem uma tranqueiraiada aqui, galera, que você pode fazer, computadores, enfim, muitas coisas, alguns produtos ainda não foram descobertos, tem que pesquisar, né? Tem coisas desse tipo, tem produtos digitais, né? Você pode entregar software, você pode entregar coisas de internet, e tem muita coisa mesmo nesse jogo que dá pra explorar, tá, galera? Mas o importante é, nós temos pouca grana, tá vendo? 40 milhões só. A primeira ação que nós vamos tomar aqui, galera, a primeira ação que nós vamos tomar, nós vamos abrir uma subsidiária. O que que essa subsidiária vai fazer? Ela vai ser uma varejista, tá? Ela vai ser uma varejista principalmente. Então, deixa eu colocar aqui o logo em amarelinho, pode ser SS de supermercado, coisas desse tipo, né? Eu gosto disso. Vai ser supermercado, não, supermercado não, vai ser o Acarejo, é o varejo do Aca, enfim, tá bom, não sou tão bom de nome, eu confesso. Vamos lá, vamos ser a testa subsidiária, agora nós vamos escolher o CEO, né? A pessoa que vai comandar esse negócio. Bom, eu já olhei, já dei uma olhada aqui nos CEOs, né? E o melhor CEO pra gente, na verdade, é um CEO que não dá pra ser contratado, que seria essa mulher aqui, Essa mulher aqui seria excelente, porque ela justamente manja da área que nós vamos trabalhar, que é a área de cosméticos, tá? Só que junto com a área de cosméticos, também tem a área de corpo, de body care, sabe? Tudo bem, tudo bem, ela não dá, mas tem um outro cara aqui que é excelente também, olha só, esse Wise aqui, porque ele é muito bom em retail, que é justamente a parte de varejo, tá? E ele é muito bom pra treinar em marketing, muito bom não, mas tem alguma coisa ali, e ele é muito bom em body care products. E inclusive, nós vamos começar por body care, por quê? Porque isso vai alavancar o negócio dele, tá caro? Então, vamos começar por body care, também não tem lugar nenhum aqui, tem algumas coisas de body care, mas muito pouco, nós vamos começar por isso, eu tenho que ver se dá pra produzir tudo, a gente já vai olhar, ou se não, a gente vai começar por cosméticos, mas o fato é, as indústrias do Arca, vão começar na parte de cosméticos e body care, tudo bem? Tudo bem, galera. Então, vamos contratar esse cara, vamos contratar ele, 4 milhões, uuuh, caro, caro anualmente, caro, bem caro, galera, bem caro, mas vamos contratar ele aqui, e aqui, galera, eu vou colocar ele, que ele não vai pesquisar tecnologia nem nada, ele não vai fazer backward integration, que basicamente é, tá bom, eu tô vendendo um produto, então eu quero produzir ele também, ele vai voltando na cadeia de produção, não quero que ele faça isso, até porque ele não vai fazer isso, pode expandir em retail, definitivamente, produção não, mídia não, software não, internet, expandir em banco, área de seguro, telecomunicação, real estate, e área de pesquisa, não, nada disso, só retail, eu quero que ele trabalhe com retail. escopo de produção, pode ter tudo aí, não vai produzir nada mesmo, então tanto faz, aqui o profit e a questão de, de, cramba, como é que é o nome? De preocupação com o frete, eu vou deixar balanceado, deixa ele aí no, tranquilinho ali, né, ele quer ganhar uma margenzinha, mas ele também tá preocupado com o frete, enfim, deixa isso aí acontecendo, nunca vender produtos abaixo do custo, nunca, pelo amor de Deus, cara, não faça isso, que você vai falir, tá, não faça isso, procurar por melhor suppliers, cara, por enquanto, você pode comprar de tudo quanto é lugar, porque a gente não vai ter tantos produtos assim, né, então, desde que você venda os nossos produtos, você pode procurar outros produtos também pra vender, isso tá tranquilo, e além disso, vendas internas também eu não vou ativar, preferir, é, comprar das nossas waterhouses do que da fábrica direto, isso tá tranquilo, talvez eu não trabalhe com waterhouses aqui, na verdade, eu acho que nessa jogatina a gente não vai trabalhar, mas o principal é, training budget, deixa uma graninha lá, RD Projects, não, não quero que você pesquise nada, e dinheiro pra advertise, isso aí deixa, porque ele tem que fazer o advertise dos nossos produtos, de fato, tá, novas shares no mercado, não, não quero que ele coloque novas ações no mercado pra alavancar dinheiro, isso não, investir em outras companhias e se juntar a elas, isso pode ser, tá, ele pode pegar dinheiro ali e ir comprando outras companhias devagarzinho, principalmente companhia de retail, seria legal que ele fizesse o marriage com eles, fechar, firmas que não estão dando grana, cara, pode ser, pode ser, pode fechar, e liquidar a firma quando a companhia estiver fora, estiver sem dinheiro, isso aqui não, eu não quero que ele venda, ele pode fechar, mas não quero que ele venda, porque ele fechando eu vou saber o que que tá acontecendo, tá, agora se ele vender, cara, aí ele começa a vender tudo, começa a dar tudo errado, enfim, né, se ele estiver dando prejuízo, não, não venda as coisas, então tranquilo, esse cara aqui tá pronto, essa subsidiária tá feita, perfeito galera, perfeito, né, então agora galera, o que que acontece, sempre é bom, cara, deixa eu mudar essa música aqui, mudar essa música aqui, pronto, sempre é bom dar uma olhada nos concorrentes, e nessa jogatina especial, a gente vai ter um concorrente, dois concorrentes pesados, né, o primeiro é um cara de retail aqui também, olha só, retail, a Core Signal, tá vendo, complicado, complicado, ela começou com mais grana do que a gente, e ela é da parte retail, e essa mulher aqui, salvo engano, ela manja do que ela vai fazer, tá, ela tem 80 de retail aqui, tá vendo, então assim, complicado, é um competidor complicado na parte retail, mas tudo bem, é subsidiária que se vire, e tem esse cara aqui também, que vai mexer meio que em tudo, esse cara que vai mexer em tudo, também vai ser um concorrente nosso, porque querendo ou não, galera, ele vai começar a colocar grana, em áreas que a gente vai estar trabalhando, vocês vão ver, tá, vocês vão ver, pronto, e agora galera, nós vamos decidir onde nós vamos colocar nosso quartel general, né, onde nós vamos construir nossas indústrias e tudo mais, e como sempre galera, sempre é melhor você comprar terrenos, e abrir indústrias e tudo mais, no lugar onde o salário mínimo é menor, por quê? Primeiro, você vai pagar, você vai ter um custo operacional menor, você vai pagar menos dos seus funcionários, seus funcionários vão exigir menos dinheiro, certo? E além disso galera, o terreno também é muito mais barato, por exemplo, deixa eu pegar um terreno aqui, o terreno mais barato possível, 2x2, olha só, se eu colocar o mouse ali, 736 mil, tá vendo? 736 mil galera, agora vamos em outra área aqui, por exemplo, esse lugar aqui de 79, né, vamos nesse lugar aqui de 79, vamos longe aqui também, vamos avaliar o preço do terreno 2x2, bem aqui, 2 milhões e 500, então, essa é a grande diferença, o custo do terreno onde você vai comprar, se o salário mínimo é menor, ele costuma ser mais desvalorizado também, lado ruim, lá também a galera vai ter menos dinheiro, né, para comprar coisas, então, assim, é ruim e não é, né, no nosso caso aqui não é, porque a gente pode abrir nosso varejo onde nós quisermos, desde que nós tenhamos nossa produção, então, vamos colocar nossa produção aqui, eu sempre gosto de colocar perto do porto, para o custo de frete ficar mais barato, poderia ser nessa região aqui desse canto, ou poderia ser nessa aqui, aqui tem Chemical Minerals, tem dois Cia Ports, deixa eu ver esse Cia Ports aqui, ele tá vendendo produtos normais, isso aqui já são industrializados, se são industrializados, nós vamos comprar terrenos aqui então, deixa eu até ver, eu quero comprar com o Waka Inc, só para lá que eu não posso construir, tranquilo, né, o que eu vou fazer aqui galera, eu vou comprar aqui, right away, um pouquinho mais caro, né, mas tudo bem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, por que seis? Vai dar para a gente fazer, até seis fábricas aqui, tá galera, e agora nós vamos começar a colocar nossas fábricas, tá, eu vou colocar aqui, deixa eu ter certeza do que nós vamos produzir galera, um segundo, voltei galera, olha só, nós vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui duas fábricas pequenas, primeiramente, tá, porque eu quero testar uma coisa, duas fábricas pequenas, essa fábrica aqui, eu quero setar ela, vamos setar ela aqui, para produzir body lotion, tá vendo, produz aí, e vamos linkar aqui os nossos produtos, né, o que a gente precisa, todos os suppliers de todas as cidades, então, tem chemical minerals, de fato tem, mas eu acho que não tem coconut oil, de fato não tem, mas, mas, nós podemos produzir coconut oil, tá, deixa eu até linkar aqui, setar a fábrica aí, perfeito, porque tem coco, da Bahia, né, na verdade não da Bahia, mas em algum lugar aí, tem coco, então a gente tem, consegue produzir o óleo do coco aqui, tranquilo, tranquilo, né galera, vamos com mais aqui, duas fábricas, crap, eu, obviamente, né, obviamente, coloquei no lugar errado, crap, a gente vai perder dinheiro, whatever, é a vida, eu perdi dinheiro, por quê? Porque o Aca é um animal, construí no lugar errado, eu queria construir aqui, eu construí aqui também, perfeito, ok, o que acontece, nós temos aqui, seis fábricas, né, são as seis fábricas, nós vamos começar a trabalhar, essa fábrica aqui vai produzir body lotion, certo, essa fábrica aqui galera, ela vai produzir, deixa eu até voltar aqui no body care, shampoo, tá, essa fábrica aí vai produzir shampoo, perfeito, essa fábrica aqui, ela vai produzir sabão, óleo de coco e ácido cítrico, eu acho que não tem ácido cítrico também, deixa eu até olhar isso, de fato não tem, então a gente tem que produzir ácido cítrico, ácido cítrico eu acho que não vai ser tanto problema, porque nós temos um lugar ali para, nós podemos comprar limão, salvo engano, ácido cítrico a gente precisa só de limão, deixa eu até colocar aqui ácido cítrico, essa fábrica aí, tranquilo, a gente só tem que importar limão, e limão existe, então tranquilo, ácido cítrico está aí, e por último galera, aqui no body care, né, nós vamos produzir aqui também, tuto paste, que é o creme dental, né, então seta a fábrica aí, creme dental, então vou colocar aqui, vou ser plástico também, tranquilo, perfeito, né, perfeito, ainda sobrou uma grana, sobrou uma grana, eu vou comprar aqui um pouco mais de território, tá, nós vamos colocar mais algumas fábricas, perfeito, uma das coisas que eu acabei esquecendo de fazer, galera, também, que eu gosto de fazer aqui no início, é justamente comprar algumas das nossas ações, tá, deixa eu ver se eu valorizei, não valorizei não, então compra aí, public shares, compra o que der aí, tá, compra aí, perfeito, comprou, dá para comprar mais? Não, não, tranquilo, tá de boa, eu comprei com o meu personagem mesmo, o personagem começa com um milhão, a gente gastou esse um milhão comprando as nossas próprias ações, faz sentido, tá, e beleza, e o que que eu vou fazer aqui agora, galera, é setar mais algumas fábricas, para ter alguns cosméticos também, porque, vocês vierem aqui na parte retail, na parte do varejo, né, você tem aqui, essa, é aqui, cosmetic store, e a cosmetic store, você justamente trabalha com body care, e com cosméticos, que é as duas coisas que nós queremos trabalhar, então eu posso colocar aqui, pelo menos mais umas duas fábricazinhas, ou três, né, deixa eu ver aqui, peraí, você, perfeito, mas, vamos conversar, aqui com, com duas fábricas, né, e aqui, galera, body care, né, nós também queremos a parte, ah, cadê, aqui, parte cosméticos, eyeshadow, isso aqui dá para produzir, dá para produzir, a gente tem tudo, tá, a gente tem tudo, ó, químico, químico, plástico, e óleo, perfeito, produz aí, por favor, e aqui, e aqui, nós vamos produzir aqui também, hair color, acho que tem tudo, salvo engano, então isso aqui, dye stuff, plástico, e isso aqui também a gente tem, perfeito, ah, cara, dá para ir além, e comprar mais algumas fábricas aqui ainda, vamos fazer isso, colocar mais duas fábricas aqui, nessa fábrica aqui, nós vamos produzir lipstick, né, tranquilo, lipstick, nós temos tudo aqui também, vamos linkar aqui, né, comprar essas coisas, ah, do porto, perfeito, ah, e por último, mas não menos importante, perfume, vamos fazer perfume também, chemical minerals está vendendo no porto, então tranquilo, e, vidro também está sendo vendido no porto, então a gente está importando a matéria-prima, produzindo, manufaturando em cima dessa matéria-prima, produzindo algum produto legal aqui, para ser vendido, certo, tranquilo, galera, daqui a pouco eu vou renomear todas essas fábricas aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui, ah, isso aqui tem que começar, produzir, tá, isso aqui tem que começar a produzir, na hora que começar a produzir a gente pausa, eu despausei o jogo aqui, olha só, despausei o jogo aqui, justamente o que eu estou esperando isso aqui, perfeito, produziu, tranquilo, ali produziu, e aqui galera, está faltando justamente o óleo de coco, que a gente está produzindo, então maravilhoso, né, quem faz óleo de coco somos nós, ácido cítrico, também tem ali, tranquilo, óleo de coco está ali, tranquilo, perfeito, ácido cítrico está aqui, e, e fechou, né, acho que basicamente era isso, então, ácido cítrico e óleo de coco nós estamos pegando, e isso aqui daqui a pouco vai começar a acontecer, legal galera, deixa eu despausar aqui um pouquinho, deixa de fato as produções acontecerem, daí nós vamos ajustar preço, fazer outras coisas aqui, legal que a galera já está andando aqui ao redor, né, inclusive olha só, já tem algumas coisas, algumas tranqueiras aqui galera, está vendo, muito legal, perfeito, ok, todo mundo produzindo alguma coisa, menos você, você não está produzindo sabão, produz aí pô, está zoando, produz o sabão aí, come on, let's go, ok, em teoria não está faltando nada, está faltando gente talvez, e aí, sabão, pronto, ok, agora sim, agora ele começou a produzir sabão, então toda a nossa produção aqui, né, começou, e a gente começou bem, porque nós temos todos os produtos, não precisamos nos preocupar, com essas tranqueiras, tá galera, beleza, o que nós vamos fazer agora, agora com a nossa subsidiária, nós vamos setar, inclusive ele já setou, nós vamos até ver isso aqui, minhas firmas, corporação da Uacarejo, eu quero ver as firmas dele, ele já abriu aqui, ó, loja de departamento, ele já abriu por conta própria, aqui nesse lugar, ele já amendou a loja de departamento aqui, vamos ver o que ele está produzindo aqui, galera, o que ele está vendendo, né, vamos dar uma olhada aqui, por enquanto ele não está vendendo nada, então, o que eu vou colocar aqui, para que ele compre coisas, de mim, né, por favor, de todas as cidades, todos os produtos, what, ah, perdão, pronto, agora sim, então você vai vender isso aqui, você vai vender isso aqui, você vai vender isso aqui, aqui acabou, acabou, abre mais um, mais um coisinho aqui, aliás, não, pera aí, falta aqui, a gente pode comprar outra coisa aqui, lipstick, perfeito, abre mais um aqui, fechou, lipstick, aqui você vai vender perfume, por favor, perfume, além do perfume, você vai vender shampoo, mais alguma coisa, é, né, galera, tem muita coisa aqui, shampoo, a gente já tinha pedido, né, coisa errada aqui, tem alguma coisa errada, eu quero todos os produtos, por favor, todos os produtos, shampoo, sabão, pronto, agora sim, e além do sabão, creme dental, então isso aqui está ok, né, acho que está ok, ele já colocou o advertiser ali, está maravilhoso, aqui deixa eu criar um, um advertiser para ele também, e perfeito, qual cidade ele está, ele está na nossa cidade, então está tranquilo, o problema galera, que eu gostaria que ele comprasse, né, e começasse a revender nossos produtos, em outro lugar também, preferência um lugar que tenha mais, a poder de compra, que por exemplo, essa cidade que de Elton tem, certo, então deixa eu ativar, isso aqui, justamente para eu ver onde está o centro da cidade, o centro da cidade está aqui, eu gostaria, né, que ele, o pessoal do Acarejo, abrisse, uma loja de cosméticos, especializada em cosméticos aqui, por aqui, agora eu vou achar um lugar, que tenha, um Traffic Index, insano, né, o melhor Traffic Index, que a gente conseguir aqui, aqui parece ser um Traffic Index decente, 75, 81, 81 é bom, hein galera, 81 é muito bom, 81 é melhor que aqui, aqui é 78, deixa eu achar aqui galera, eu já volto com vocês rapidinho, ok galera, de fato o melhor Traffic Index que eu achei foi aqui, repara no custo de terreno aqui, é muito maior, né, e também o custo de manter a galera aqui, trabalhando, é muito maior, então esse cara, ele vai ter que fazer muito dinheiro aqui, tomara que ele faça, eu espero que faça, então é isso aí, e agora vamos colocar cada um dos nossos produtos, aqui, Body Lotion, Eyeshadow, Hair Color, perfeito, então todos os produtos aqui estão sendo vendidos por esse cara aí, certo, e agora galera, nós vamos despausar, vamos ver se a gente vai fazer uma grana, eu acho que já vai fazer uma grana bem rápida aqui, vamos despausar, vamos ficar de olho, provavelmente nós dois estamos no negativo, tá vendo, a nossa subsidiária ela vai começar no negativo, é normal isso, ah, importante, 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 importantíssimo, uau, eu realmente esqueci disso, vamos aqui na parte de stocks, é, nosso preço já está subindo, oh what, o que eu vou fazer galera, eu vou começar a comprar um pouquinho das nossas ações aqui, eu vou comprar 5%, e mais 5%, a gente vai investir aqui 4 milhões nas nossas próprias ações, eu acho que vale a pena, e eu quero investir aqui um pouquinho também, deixa eu até ver quais as corporações tem, tem duas de retail, salvo engano, certo, tem a Core Signal, também é retail, eu acho que eu vou colocar um pouquinho de dinheiro nela, porque retail no início costuma dar uma grana, tá galera, costuma dar uma grana, eu vou colocar aqui, eu vou comprar aqui pelo menos, 3% dela, 3%, 3%, acho que está tranquilo, perfeito, deixei, a gente vai ganhar dinheiro, isso aqui é uma forma de investir nossa grana aqui, que está parada também, ah, o Aca é o melhor jeito, não necessariamente, não necessariamente é o melhor jeito, tem outra que vende tudo também, qual que era, a Sage Bloom, né, Sage Bloom, eu vou comprar um pouquinho dela, com a minha subsidiária, minha subsidiária, eu vou comprar ali, 5% dela, certo, ah, crap, já foi, 5% era muito, mas, já foi, tranquilo, então deixa aí, né, eventualmente a gente vai ganhar uma grana, e está ótimo, certo, certo, galera, então a gente tem participação nas outras empresas, né, eventualmente aqui a gente pode ganhar ou não dinheiro, tomara que ganhe, ah, e eu acho que nós vamos começar a fazer dinheiro aqui, bem rapidinho, tá, inclusive galera, deixa eu setar preços, preços é importante, vamos lá, ah, o óleo de coco, ele tá, a gente gasta 30 centavos para produzir ele, e está vendendo a 1,61, né, é meio muito, vamos colocar aqui só até 90 centavos, tá ótimo, tranquilo, ah, isso aqui também, é importante a gente olhar o preço, a gente gasta 50 centavos, ah, vamos vender aqui a 1,10, tá bom, né, 1,10, né, poderia ser mais barato, cara, poderia, colocar 1, 1,4, vai, vamos dobrar, dobrar, tranquilo, né, fechou, isso aqui, bom, o restante dos preços eu vou deixar por enquanto, eventualmente a gente mexe, certo, certo, né galera, vamos ver se a gente vai sair do vermelho aqui já no primeiro mês de operação, a gente conseguiu sair do vermelho, uau, no primeiro mês de operação, já saímos do vermelho galera, a gente já tá tendo lucro aqui, olha que maravilha, né, isso é muito, isso é insanamente bom, insanamente bom, deixa eu até olhar, como é que tá a nossa varejista, nossa varejista tá tendo prejuízo, e bastante prejuízo, provavelmente eu vou ter que investir dinheiro na nossa varejista pra ela sair, mas o principal galera, né, deixa eu até olhar, é importante olhar pelo seguinte, essa varejista, essa loja aqui por enquanto ela tá tendo prejuízo de 40 mil, tranquilo, loja deles, né, e essa loja aqui ela tá tendo um prejuízo ali de 30 mil, né, só que somado a esse prejuízo, ainda tem um custo do CEO, lembra que o CEO é caro, né, então por conta disso, existe esses preços aí, aliás, não, deixa eu ver aqui se ele tá vendendo exatamente o que a gente colocou, de fato ele tá, então tem o preço, tem o custo ali do CEO, a gente tem que pensar nisso também, né, galera, legal, galera, é o seguinte, né, isso aqui é o nosso início, vamos começar aqui na, vamos ser o novo boticário aqui, alguma coisa nesse sentido, né, acho que vai dar, vai dar uma boa série, a minha ideia é não trabalhar somente com essas categorias de produtos, nós vamos trabalhar com várias, porque depois nós vamos para o mercado digital, e aí galera, o negócio é insano, tá bom? Muito obrigado por ter me assistido, espero vê-los em breve, aquele abraço do Arca, até o próximo episódio, quem gostou deixa o like, deixa aí nos comentários do vídeo de mais episódios, aquele abraço, tchau, 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 tchau,